Cidade Universitária Entrevista da Universidade do Maranhão um conjunto de 19 bibliotecas incluindo uma biblioteca central e oito bibliotecas setoriais no campo de São Luís e mais as bibliotecas setoriais do continente onde a UFMA mantém cursos de graduação e pós-graduação entre eles Imperatriz, Pinheiro, Brajaú, São Bernardo, Codó, Chapadinha Muito bem, agora para quem está em casa nos ouvindo eu gostaria que você explicasse como é que funciona essa estrutura do NIB como é que é feita, como é que as pessoas têm acesso como é esse cotidiano, esse dia a dia dessas atividades Bom, o NIB ele possui uma estrutura centralizada com relação ao processamento técnico dos materiais informacionais então o NIB, a biblioteca central que é uma das bibliotecas integrantes do NIB é responsável por essa centralização com relação à compra desse material informacional e o processamento técnico desse material Feito esse processamento, todo o material é distribuído para as bibliotecas setoriais integrantes para que o usuário possa ter acesso Quem é o usuário do NIB? É toda a comunidade acadêmica professores, técnicos administrativos e alunos então essa, a comunidade acadêmica é o usuário do NIB, além da comunidade a diferença do usuário da comunidade acadêmica UFMA para a comunidade externa é que a comunidade externa ela tem acesso ao acervo do NIB à pesquisa em qualquer uma das bibliotecas setoriais agora, o usuário da comunidade acadêmica ele pode também, além disso fazer o empréstimo do material informacional essa é a diferença Agora, professora Maria de Fátima nas últimas décadas vê as novas tecnologias, a informatização como hoje é trabalhada essa questão da informatização do acervo da nossa universidade? Bom, o acervo do NIB ele está 100% informatizado isso significa que o aluno, ele pode ter acesso à pesquisa ele pode consultar o catálogo do NIB com relação àquele material físico o livro físico com relação ao material eletrônico nós dispomos de bases de dados entre elas nós podemos citar aqui o portal da CAPES que é uma base de dados que agrega uma grande quantidade de títulos de periódicos dentro de todas as áreas do conhecimento essa é uma base de dados a principal nós temos também os nossos repositórios institucionais que são três repositórios repositório de dissertação e teses de toda essa produção acadêmica produzida pela UFMA o repositório de monografias que é a produção das monografias dos alunos de graduação e o repositório institucional que agrega toda e qualquer produção acadêmica que não seja tese, dissertação ou monografias então nós temos o acervo físico que é esse que eu falei que é o livro convencional e temos o acervo eletrônico e digital que também está disponível e esse o aluno pode acessar de qualquer lugar de onde ele esteja professora, falando um pouquinho da questão da importância dessas bibliotecas porque hoje para quem está nos ouvindo não tem imagens descrever um pouquinho sobre isso nós temos a nossa biblioteca central mas hoje os centros tem também as suas próprias bibliotecas que chamamos de bibliotecas setoriais eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa dinâmica tá então as bibliotecas setoriais elas estão distribuídas por centros nós temos aqui no campus Dom Delgado a biblioteca setorial do centro de ciências humanas a biblioteca setorial de pós-graduação em ciências sociais que já atende o público da pós-graduação a biblioteca de pós-graduação em ciências exatas e tecnologia então aqui no campus do Bacanga no centro nós temos a biblioteca setorial que atende ao curso de medicina o curso de medicina funciona lá no centro na Praça Gonçalves Dias então nas instalações de onde funciona o curso tem uma biblioteca setorial também nós temos uma biblioteca setorial de pós-graduação em direito que atende a pós-graduação em direito que funciona lá na Rua do Sol no prédio da antiga faculdade de direito a biblioteca setorial de meio ambiente que atende a pós-graduação a pós-graduação em meio ambiente e nós temos também a biblioteca setorial do Colum que atende aos alunos do Colum essa já é uma biblioteca caracterizada como uma biblioteca escolar ela já é de uma tipologia diferente da biblioteca universitária e também, lógico, com um acervo também diferenciado para atender a esse público escolar do Colégio Universitário Professora, na sua opinião é uma questão muito interessante e bacana porque você descentraliza esse conhecimento e as pessoas podem se deslocar menos e com mais rapidez para ter acesso a esse material Sim é uma iniciativa que isso foi pensado já há um tempo um tempo atrás porque a gente sabe que biblioteca a tendência é crescer ela vai crescendo a comunidade acadêmica também vai crescendo outros cursos vão sendo criados e a biblioteca ela tem a missão de dar suporte ao ensino à pesquisa e à extensão então a questão física também ela precisa aumentar essa questão física a estrutura física e por isso as bibliotecas setoriais elas foram necessárias serem criadas para atender esse público e essa dinâmica que cada vez aumenta na universidade O Cidade Universitário entrevista desta semana conversa com a professora Maria de Fátima diretora do Núcleo Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Maranhão eu queria falar da contribuição intelectual dessas obras também é algo bastante importante para uma construção de uma universidade moderna Sim, claro isso assim nesse discute porque a profundidade do acervo que existe nas bibliotecas primeiro porque ele foi pensado para atender os projetos pedagógicos dos cursos então além disso todos esses projetos pedagógicos você vê que eles trabalham com clássicos tem livros que são clássicos são bíblias que a gente chama assim de cada curso então é de uma profundidade intelectual e muitas vezes quando a gente recebe avaliação as comissões que vem avaliar os cursos eles se deparam assim com títulos que eles ficam gente só vocês têm esses títulos aqui guardem porque isso é uma obra rara a gente se depara muito com isso e eu acredito que isso também em função do tempo que a gente já tem afinal de contas nós temos 50 anos nós temos cursos que nasceram junto com a universidade então esses cursos principalmente o curso de direito curso de medicina curso de odontologia nós temos verdadeiros clássicos obras raras no acervo da biblioteca e que é de uma profundidade intelectual imensurável professora claro que além de conservar e dar dinâmica as bibliotecas da universidade mas vocês também realizam atividades para que as pessoas possam utilizar de forma adequada todo esse material vai para o quarto ciclo vai para o quarto ciclo de capacitação de calouros para o uso das bibliotecas da UFAM é o quarto ciclo vamos falar o que está programado para esse quarto ciclo isso esse quarto ciclo de capacitação de calouros a gente na medida do possível a gente oferta essas capacitações para que o aluno ingressante ele possa usufruir de todo esse potencial informacional que a biblioteca dispõe então ele ele precisa conhecer e aprender a usar todos esses recursos então para isso nós dispomos de uma equipe de bibliotecários de referência que programam que produzem que pensam essas capacitações né para que a gente possa oferecer para esse usuário usuário ingressante condições para que ele possa aproveitar todo o potencial informacional que a biblioteca oferece então quando vai ser realizada essa atividade para agora para esse primeiro semestre esse ciclo está programado para o dia 2 a 12 de abril né então a gente convida né todos os os alunos espontaneamente eles podem vir as coordenações dos cursos também que podem formar grupos e vir participar desses treinamentos que já estão programados para 2 a 12 de abril além disso né todo durante todo o semestre a gente oferece também esses treinamentos sob demanda se algum coordenador do curso de curso algum professor de alguma disciplina sentir a necessidade de ofertar esse treinamento para os seus alunos é só se dirigir para a biblioteca e agendar que aí a gente forma a turma e oferece o treinamento e esse quarto ciclo de capacitação de caloros para uso das bibliotecas da UFMA onde é o local que é realizado? esse é realizado no próprio salão de leitura da biblioteca a gente já utiliza o espaço como forma já dele se sentir no ambiente da biblioteca e ali ele já vai fazendo a prática daquela teoria que ele está recebendo e qual é a outra atividade realizada por você? bom a gente além da capacitação para os caloros a gente oferece também durante todos os semestres a capacitação para o uso de base de dados essa já é uma capacitação um pouco mais aprofundada porque ela já se estende para os alunos de graduação que já estão nos períodos mais adiantados e para os alunos de pós-graduação queria saber quando vai acontecer se já tem data local bom esse a gente faz sob demanda os cursos eles entram em contato com a biblioteca e solicitam o treinamento das bases de dados mas a biblioteca está disponível para oferecer durante todos os semestres sempre e no caso você pode deixar aqui o contato para que as pessoas possam acessar as pessoas podem entrar em contato por meio do cibbc o e-mail cibbc arroba ufma ponto br ou pelo telefone 3272 8646 professora Maria de Fátima diretora do núcleo integrado de bibliotecas da universidade federal do Maranhão agradeço pela sua presença aqui nos estudos tomando um cafezinho com a gente falando de livros coisa boa conhecimento intelectualidade e o mais importante desse acervo imenso ao qual conversamos durante esse bate-papo obrigado muito obrigada e eu deixo aqui o convite para todos da comunidade acadêmica para a comunidade externa que visitem as nossas bibliotecas que solicitem os nossos serviços nós estamos lá diuturnamente de 8 às 21 horas a biblioteca central as bibliotecas setoriais de 8 às 20 aguardando todo mundo esperando todo mundo disponibilizando o nosso acervo as nossas informações e nos colocando à disposição para aquilo que que a comunidade necessitar em termos de informação do nosso acervo você pode mandar sugestões aqui para o nosso programa rádios com o fuma um arroba gmail ponto com com produção de rafaela martins edição de áudio de anderson rodrigues coordenação de marcos belfort eu sou lilton césar obrigado pelo carinho da audiência a gente se encontra no próximo programa aqui na sua rádio a todos uma boa semana até o próximo programa até lá você ouviu cidade universitária entrevista uma produção da assessoria de comunicação da universidade federal do maranhão